Durante a sessão de hoje da CPI da Covid na Câmara Municipal de Belo Horizonte, foram divulgados áudios do prefeito Alexandre Calil, em que ele teria dito que empresários ligados às empresas de ônibus da cidade pagariam para a contratação da defesa do ex-presidente da BH Trans, Célio Bousada. Logo depois, vereadores se reuniram na casa para falar sobre o ocorrido e a possibilidade de impeachment de Calil passou a ser discutida. Alberto Laje, ex-chefe de gabinete do prefeito, foi quem mostrou os áudios durante uma acariação com Bousada na CPI da Covid que aconteceu na Câmara Municipal. Segundo Laje, Hermes Vilches Guerreiro seria pago por empresários de ônibus para fazer a defesa de Bousada. Durante a coletiva de imprensa concedida hoje, Calil disse que o áudio é clandestino, irregular e criminoso, além de estar distorcido. Filza. Olha, o que eu posso dizer é que a gente aguarda as investigações, como sempre, a gente não é leviano, que nem o consórcio. E o que eu posso dizer também é que esse prefeito de Belo Horizonte, ele nunca fez questão de dissimular a sua carranca de tirano. Ele bateu no peito e se orgulhou de determinar quarentenas brutas, agressivas, sem critérios, é isso aí, eu fecho tudo de novo mesmo. Então, claramente, é até um raro personagem, porque a maioria dos outros tentam passar uma imagem de empatia, de fofura. Esse não, esse gosta da carranca do mal. Esse diz, eu arrebento mesmo, metaforicamente falando. Então, quem usa esse tipo de expediente, quem manda sou eu, eu faço o que eu quiser, pode muito bem estar fazendo o que bem entende, o que lhe dá. Na telha, também, é por percursos não idônicos. Mas, nesse ponto, a gente vai ter que esperar as investigações. Mas, o que a gente espera é que, realmente, esses personagens que atropelaram o direito, que atropelaram a população, que oprimiram a população, aproveitando a pandemia, que eles paguem por isso, seja por uma irregularidade nesta questão de financiamento, de captação ilegal de financiamento, seja pelo que pode ser demonstrado, sim, de afronta aos direitos difusos das pessoas, com toques de recolher, com maneira brutal de governar a população, que era sempre com o pretexto da segurança sanitária e nunca foi.